Música Alexandre Borges, só o eletrofunk de qualidade Música Música A liberdade encantou, enquanto tava trancado, meu corpo também ficou Imagina o remuliço quando a gente se trompou Me deixou ardendo mais um sexo com ambos caras Me deixou ardendo mais um sexo com ambos caras Me deixou ardendo mais um sexo com ambos caras Me deixou ardendo mais um sexo com ambos caras Me deixou assim ó Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Então não vem falar de mim Não vem falar de mim É melhor ser piranha do que ser infeliz Então não vem falar de mim Não vem falar de mim, cara É melhor ser piranha Aí Tô preferindo ser piranha do que ser a fiel Quem coloca chifre também não vai pro céu Tô vindo da sopa, curti o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem Mas quem me deres só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Só voltar pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão Foda com ladrão, é só catucadão Nós só transa com ladrão, é só catucadão Foda do ladrão, é só pra tu cacadão Nós só transa do ladrão, é só pra tu cacadão É assim Caralho Aí que mais É assim ó, é assim ó Então pega bis